Prece Inicial Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai. Diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros. Quanto ao grau de adiantamento ou da inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui. De maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, como base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda tenham que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar, para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Comentários por Eduardo Sabaghi, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Então, uma observação aqui. Quando a gente lê diferentes categorias de mundos habitados, nós temos que considerar que Allan Kardec, quando se refere a mundos, ele está se referindo a planeta, e não a mundos, o universo. Porque eu, pelo menos, entendo que quando falo mundo, está falando do universo, o mundo inteiro. Mas, por conta das traduções, dos séculos que passaram, dos anos que passaram, a linguagem, às vezes, tem umas palavras que ficam meio desposicionadas, vamos dizer assim, né? Comparada com a nossa linguagem de hoje. Então, seria o título, diferentes categorias de planetas habitados, certo? Porque Allan Kardec está falando de planetas, e não do universo inteiro. Bom, nós sabemos que o planeta, ele evolui. Ele evolui, assim como nós também evoluímos, né? Então, para falar um pouco sobre o planeta Terra, nós sabemos, por causa da psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel nos conta, no livro A Caminho da Luz, que o planeta Terra foi gerado, né? Vamos dizer, criado, obviamente, por Deus. Mas que Deus deslocou uma massa solar, né? Um pedacinho do Sol. E esse pedacinho do Sol, que saiu por aí, no universo, se distanciando do Sol, em alta temperatura. E aí, depois, sai um pedacinho desse pedaço, né? Que já seria a Terra, que virou a Lua. Então, ocorreu vários processos, né? Ou seja, desde essa época, Jesus já era o administrador do planeta Terra. Desde essa época, era ele quem administrava e gerenciava todas as coisas do planeta. Obviamente, com seus trabalhadores, né? Muitos espíritos do plano superior. E também de espíritos não tão superiores, mas trabalhadores do bem. Porque existem várias tarefas numa situação dessa. Então, Jesus preparou o planeta, desde aquela época, para a humanidade, né? Então, houve diversos períodos sem nada, na realidade. A Terra era uma pedra gigante. E aí, foi resfriando com o tempo. Isso que, daí pra frente, na realidade, a ciência humana tá mais correta, vamos dizer. Tá correta, né? Diferencia poucas coisas da realidade. Então, o mundo veio. Aí, primeiro, vieram os organismos unicelulares. Depois, eles se ajuntaram. Começaram a ter organismos mais complexos. Aí, após isso, começaram a... Os animais começaram a desenvolver na água. Eles saíram da água na forma de lagartos. E foram desenvolvendo também o pulmão melhor e tudo mais. E começaram a se espalhar pelo nosso planeta, né? E naquela época, ficava vazio, pois não existiam até então animais. Existia a natureza, claro, né? E aí, foi que muitas espécies herdaram esses genes e essa divisão toda. Então, a gente pode dizer que o nosso DNA é muito parecido com os animais. Porque nós realmente viemos aos animais. Mas essa revolução, ela não se deu automaticamente, randomicamente. Ela foi sempre assistida e gerenciada por Jesus e pelos seus trabalhadores. Então, tudo o que aconteceu foi planejado. Tudo o que aconteceu minuciosamente foi calculado. Nada que ocorre hoje na natureza, nada que acontecia naquela época, aconteceu à toa. Tudo isso foi ultra-inteligentemente projetado da melhor forma por Jesus. Então, esse planeta Terra, que inclusive por milhares de anos, foi a casa dos dinossauros. Mas, como chegou o momento em que eles não queriam mais os dinossauros na Terra, é óbvio que os dinossauros eram almas em evolução, claro. Eles estavam em evolução, assim como nós estamos em evolução. Mas é óbvio que a gente está na frente deles, né? Só para vocês terem uma noção de quão grande é essa questão da evolução, os dinossauros estavam aí há praticamente, aproximadamente, 160 milhões de anos na Terra. Eu perguntei aos espíritos se nós estávamos à frente ou atrás das almas dos dinossauros na evolução. Ele me respondeu exatamente assim. Óbvio que a gente está muito mais avançado que os dinossauros. Ou seja, já fazem 160 milhões de anos que os dinossauros eram dinossauros, mas nesse período eles não conseguiram chegar à raça humana. Provavelmente eles ainda estão evoluindo em algum lugar. Então, eles vieram para cá, né? Uma medida administrativa, digamos assim. Ficaram esses milhões de anos aí, se não me engano, não sei se foi 250, 300 milhões de anos. A variável, né? E evoluíram o que deram, mas em algum momento Jesus decidiu por algum motivo que a Terra deveria começar a ser preparada para o ser humano. Na realidade, não teria como o ser humano sobreviver com os dinossauros e nem crescer, porque os mamíferos não tinham espaço. Enquanto existiam dinossauros, eles não deixavam que os mamíferos crescessem e acabassem caçando e tudo mais. Então, olha aqui, Jesus, vamos dizer, utilizando, obviamente, um meteoro. Não que Jesus foi lá, pegou e julgou o meteoro. Mas eles fazem pequenas intervenções no mundo, do mundo espiritual, para que o meteoro acerte naquele ponto. Inclusive, essas coisas são tão bem feitas que o meteoro poderia ter acertado, por exemplo, outro ponto e os dinossauros não seriam extintos. Mas o ponto que ele acertou, ele nem era tão grande. Fez com que muitas reações acontecessem e os dinossauros, que eram os animais maiores, vamos dizer assim, foram extintos. Então, muitos animais daquela época estão aqui até hoje. Inclusive, Emmanuel faz referência ao escorpião. Ele utiliza o mesmo corpo, praticamente, com algumas mudanças, desde o início dos tempos no planeta Terra. Então, o planeta Terra evoluiu, evoluiu a ponto de abrigar a vida humana. Obviamente que Jesus e seus geneticistas e tudo mais, trabalharam para que o ser humano aparecesse, crescesse. E aí, depois que o ser humano começou a habitar o nosso planeta, iniciou-se a evolução primitiva da Terra, com os seres humanos que estavam na área primitiva. Então, viveram por longos anos, claro. E, bom, vamos pular essa parte toda e chegar na parte de prova e expiação. Então, hoje nós estamos em prova e expiação, passando para a regeneração. Então, o que ocorreu? Nós sabemos que a população cresceu muito nos últimos anos, muito. E nós sabemos também que nos últimos 200 anos nós crescemos muito em moralidade, apesar de não parecer, e muito em tecnologia, em inteligência e muitas outras coisas também. Porque se você pega uma pessoa que viveu há 3 mil anos atrás, vamos dizer, você pega uma pessoa lá de Israel, que vivia em Israel há 3 mil anos atrás, e coloca ele, faz uma viagem no tempo, e coloca ele em Israel há mil anos atrás. Ou seja, passaram 2 mil anos. Sabe o que ele vai reparar? Quase nada de diferença, porque o povo realmente não evoluiu. Se você pegar, comparar a vida há 3 mil anos atrás e há mil anos atrás, não tem muita, muita diferença em tecnologia e tudo. Mas se você pegar alguém em 1800 e trazer para hoje em dia, ele vai tomar um susto. Ele não vai saber onde ele está. Ele vai falar, meu Deus, o que são essas coisas? Por quê? Porque nos últimos 200 anos nós evoluímos muito, muito. Chegaram aqui muitos espíritos vindo de outros planetas para auxiliar na regeneração. Para auxiliar a Terra, para passar de prova de inspiração para a regeneração. E esse é um dos motivos que antes nós tínhamos em 1800 1 bilhão de habitantes, e hoje nós temos 7,4 bilhões de habitantes. Ou seja, esses 6,4 bilhões vieram de outros planetas. Então quando as pessoas perguntam de alienígenas, eu falo, ó, essa questão é complicada, porque vamos dizer que praticamente todos nós somos alienígenas. Porque nossas almas não são daqui, elas vieram de outros lugares. A maioria, a grande maioria, principalmente os mais evoluídos. A gente pode dizer que os mais atrasados são realmente os habitantes das terras originais. Originais, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que o planeta evolui e os habitantes também evoluem. E normalmente as almas evoluem mais rápido do que o planeta. Por isso que existe esse intercâmbio. Por isso que existe o espírito evolui no planeta, passa para outro, evolui no outro, passa para outro. Por aí vai. Não tem como a gente ficar aqui, na forma de um ano, 5 mil anos para poder evoluir um pouco mais humanamente. É muito tempo. É óbvio que sabemos que tem espíritos que cometem os mesmos erros. Sabemos também que existem até hoje exilados de capela. Não vou contar a história porque senão vai ficar muito longo. Mas vocês podem pesquisar sobre isso. Até hoje exilados de capela que estão morando aqui, estão vivendo aqui. Que vieram para cá há 5 mil anos atrás. E eles já viviam em uma civilização muito avançada, mais do que nós hoje em dia. E até hoje estão vivendo aqui. Então nós, assim como o nosso planeta, todos nós estamos evoluindo. E o planeta está passando por uma grande mudança. Não é à toa que tantos espíritos vieram para cá. Deixaram os seus lares, vamos dizer assim, mais evoluídos que o nosso, atual. E vieram para cá para auxiliar, né? Então nós sabemos o quê? Que o planeta Terra vai melhorar muito nos próximos anos. Inclusive com algumas intervenções que nós teremos em breve. Que eu falo isso, falo de novo. Nós teremos sim intervenções de outras civilizações. Muito antes do que vocês podem imaginar que isso vai ocorrer. E todos os planetas são habitados. E isso está em vários livros do Espiritismo. Se você pegar o segundo livro que Chico Xavier psicografou, chama Cartas de uma Morta. Que foi a mãe dele mesmo que passou para ele o livro todo, né? Que falou no livro. Você vai ver que ela visita a Marte, Saturno. Ela visita planetas mais avançados. Nós não conseguimos ver esses planetas, nem os que estão abaixo de nós, né? Porque existem também planetas que estão inferiores à nossa condição. A gente não consegue ver porque algum motivo tem, certo? Nós temos um filtro. Nós não podemos ver eles, certo? Porque não é chegada a hora, mas essa hora está chegando. Então vai haver muitas coisas e essas coisas vão realmente influenciar muito o nosso planeta. E muito a nós, né? E muito tudo isso. Então até no Evangelho fala que é chegada a hora dos justos. As coisas vão melhorar muito. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso Evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por Muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados. Pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho. Principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos a entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!